Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei... Como calcular raiz quadrada utilizando o método da decomposição em fatores primos? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like! Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Qual que é o valor da raiz quadrada de 49? Basta determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 49. Professor, eu conheço a tabuada. Eu sei que o número que multiplicado por ele mesmo dá 49 é o número 7. Pois muito bem! Como o número 7 é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 49, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 49 é 7. Simples assim! Beleza, professor! Esse aí foi fácil. Mas qual que é o valor da raiz quadrada de 784? Neste caso, você pode utilizar o método das tentativas, mas você também pode utilizar o método da decomposição em fatores primos. Funciona assim. A gente escreve o número. Aqui está. A gente coloca um traço do lado direito. E a gente faz a decomposição desse número em fatores primos. O primeiro número primo natural é o 2. Eu sei que 784 é divisível por 2, porque ele termina em 4. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Esse aqui termina em 4. Eu sei que ele é divisível por 2. Eu coloco o 2 bem aqui. Agora, 784 dividido por 2 dá 392. Se você precisar, verifique. Divida 784 por 2, você verá que o resultado é 392. Esse número aqui ainda é divisível por 2, porque ele termina em 2. Então, eu vou colocar o 2 bem aqui de novo. 392 dividido por 2 dá 196. Se você precisar, divida para verificar. 196 ainda é divisível por 2, porque ele termina em 6. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, eu vou colocar o 2 bem aqui. 196 dividido por 2 é igual a 98. 98, como eu terminei em 8, também é divisível por 2. Eu coloco o 2 bem aqui. 98 dividido por 2 é igual a 49. Agora, 49 não é divisível por 2. Ele termina em 9. Ele também não é divisível por 3, que é o próximo número primo. Eu sei disso porque 4 mais 9, a soma dos algarismos, é 13. Como 13 não é um múltiplo de 3, então 49 não é divisível por 3. O número primo que vem depois do 3 é o 5. E 49 não é divisível por 5. O número natural só é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. E não é o caso aqui. 49 é divisível pelo 7, que é o número primo que vem depois do 5. 49 dividido por 7 é igual a 7. O 7, ele mesmo, é um número primo. Eu coloco bem aqui. 7 dividido por 7 é igual a 1. E essa parte acabou, pois encontramos o 1 no pé dessa coluna da esquerda. Isso aqui significa que 784 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 7, vezes 7. Como a gente quer calcular a raiz quadrada, a gente vai organizar esses fatores repetidos de 2 em 2. Dessa maneira, a gente pode escrever o seguinte. 784 é igual a 2 vezes 2, que é 2², vezes ainda 2 vezes 2, que é 2², vezes ainda 7 vezes 7, que é 7². Eu organizei os fatores repetidos de 2 em 2 porque eu quero calcular a raiz quadrada. Se fosse para calcular a raiz cúbica, eu organizaria os fatores repetidos de 3 em 3 e assim por diante. Para calcular a raiz quadrada de 784, basta calcular a raiz quadrada desse produto aqui. E isso é muito fácil, porque quem está ao quadrado multiplicando dentro de uma raiz quadrada, sai sem o expoente. Então, esse 2² sai apenas como 2, esse 2² sai apenas como 2, esse 7² sai apenas como 7. Assim, podemos dizer que a raiz quadrada de 784 é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Se você quiser, você pode verificar. Você verá que o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 784. Bom, esse número é o 28. Vamos anotar bem aqui. A raiz quadrada de 784 é 28. Normalmente, eu prefiro utilizar o método das tentativas para calcular uma raiz quadrada. Porém, conhecer o método da decomposição em fatores primos te permitirá saber simplificar alguns radicais. Deixa eu apagar isso aqui e agora vamos brincar com mais um exemplo. Vamos trabalhar com 1764. Ele é divisível por 2, pois termina em 4. 2 é o primeiro número primo natural. Eu sempre começo com o 2. Esse número também é divisível por 2, pois ele termina em 2. 882 dividido por 2 é 441. Agora, 441 não é divisível por 2, pois termina em 1. O próximo número primo natural que vem depois do 2 é o 3. Será que 441 é divisível por 3? Para determinar, a gente adiciona os algarismos. 4 mais 4 mais 1 é igual a 9. Como 9 é um múltiplo de 3, a gente pode dizer que 441 é divisível por 3. E eu vou colocar o 3 bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. 441 dividido por 3 é 147. Se você precisar, verifique. Será que 147 é divisível por 3? Para descobrir, a gente soma os algarismos. 1 mais 4 é 5. 5 mais 7 é igual a 12. Como 12 é divisível por 3, 147 é divisível por 3, eu coloco 3 bem aqui. E agora eu vou dividir 147 por 3. E o resultado é 49. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. 49 não é divisível por 3. 4 mais 9 é 13. 13 não é divisível por 3. 49 também não é divisível por 3. Ele não é divisível por 5. Ele é divisível por 7, que é o próximo número primo que vem depois do 5. 49 dividido por 7 é igual a 7. E 7 é um número primo, ele mesmo vem para cá. 7 dividido por 7 é igual a 1. Essa parte acabou. Para seguir em frente, agora nós vamos agrupar os fatores repetidos de 2 em 2, formando potências de expoente 2. Observe, 1764 é igual a 2² vezes 3² vezes 7². Então, para calcular a raiz quadrada de 1764, basta calcular a raiz quadrada desse produto aqui. E a vantagem é que quem está ao quadrado multiplicando dentro de uma raiz quadrada, sai sim o expoente. O 2² sai apenas como 2. O 3² sai apenas como 3. E o 7² sai apenas como 7. Para calcular a raiz quadrada de 1764, basta multiplicar. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 7 é 42. Beleza? Então, podemos dizer que o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 1764. Bom, esse número é o número 42. Se você precisar, verifique. Multiplique 42 vezes 42 e veja que o resultado é mesmo 1764. Vamos anotar o resultado bem aqui. A raiz quadrada de 1764 vale 42. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente calcular a raiz quadrada de 25, de 676 e também de 1296. Deixe um comentário com cada uma das respostas que você encontrar. eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.